Você é de verdade? Aconteceu? Aconteceu? O casal aqui, tá casado há quanto tempo? Quanto, Bruno? Cinco? Acertou, moça? Ufa! Quase se fudeu, Bruno! Você lembra de quando você namorava ou não? Namorava há quanto tempo? Foi cinco de namoro? Cinco de namoro? Dez anos? Rapaz, é, tem bem. Vocês são novos ainda, né? Um casal bonito, vai ter filho bonito. Tem filho já? Não, mas tem uns filhos bonitos. Eu não sei quem inventou que casal feio tem filho bonito. Tu já viu filho de casal feio? É horrível a criança. Ninguém chega e fala, meu Deus, que criança medonha. A criança do casal feio, ele caga, escorre pra nuca. Ele fede. Eu sei, eu tenho uma criança. Você lembra a primeira vez que vocês coisaram? A sua cabeça, você lembra? Lembra a segunda vez? Eu lembro. Foi uma das piores coisas que aconteceu na minha vida. Senhoras e senhores, isso é real. Juro pra vocês, eu não vou inventar nada. O nome do meu show novo é Agente Verve. Porque tudo aconteceu. Eu juro pra vocês. A primeira vez que eu comi a Fabrício... Fabrício é a mulher que mora lá em casa. Ela odeia essa piada. Ela odeia essa piada. Isso é real. Aí, foi muito rápido, velho. Foi muito rápido. Duas pães lá na corrente caiu. Porra, eu emocionado, cara. Porra, carninha nova, prequita, novinho. Porra. Primeira vez que eu ia dar um... Rapaz, foi rápido. Muito rápido. Aí, a segunda vez, eu juro que isso é verdade. Eu falei, eu preciso dar show. Eu preciso dar show. Tomei um tadalafila. Vinte miligramas. Ei! Já tomou? Já tomou? Já tomou? Vinte miligramas. Mano, o sangue do corpo desce pro pau. A cabeça da chapeleta fica pulsante. Eu sei... O coração bate na cabeça da pica. Eu escutava assim, ó. O pauzinho tava que tava um osso. Eu não dirijo. Quem dirige é ela. Ela que dirige pra tudo que é cara. Eu marquei. Eu peguei um motel bem legal. Vou lhe estourar no motel. Tá da lafilazinha, o pau que tava um osso. E nós indo pro motel. Passei no posto, comprei coca, xilito. Comprei um salgadinho. Comprei um... Né? Milho-pã. Milho-pã. E nós indo. Juro pra vocês. Juro pra vocês. Senhoras e senhores. Cheguei, mano, na entrada do motel tinha um carro. Subidinha. O carro entrou. Eu não sei dirigir. Eu não sei o que aconteceu. Na subida do motel, o carro... Apagou. Do nada. E ela... E não ia nem pra frente, nem pra trás. O rapaz da recepção do motel veio e falou... Você quer ajuda? E eu de pau duro. Eu quero deixar bem claro. De pau duro. E aí o cara saiu. Eu falava... Vamos, vai ter que empurrar o carro. A gente desceu assim pro ladinho. Encostou o carro. E no carro não pegava. Senhoras e senhores. Ela falou. Eu vou ligar pro seguro. Senhoras e senhores. Ela ligou pro seguro. O cara falou. Eu vou mandar um guincho. Cerca de meia hora chegou o guincho. Eu não conhecia a família dela. Depois disso eu fui pesquisar no Google. Em Curitiba existe cerca de 3.500 guincheiros. Chamou o guincho. Quem era o cara do guincho? O irmão dela. Só que não foi simples assim. Nós lá de boa... Eu de pau duro. Quer deixar bem claro. Eu tava de pau duríssimo. E nós lá fora aqui... Com o pezinho aqui. Ó o sangue. Perninho aqui, sabe? Na cabeça do pau. Vê o guincho. Quando ela vê o guincho chegando. Ela... Fudeu. 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 E eu o que lá? Meu irmão. Meu irmão. Meu irmão. Meu irmão. E correu pra trás do carro. E eu pensei. Vai resolver muito. Ela tá atrás do carro. Aí eu lá. E o pau duro. E desce o cara do guincho. E o cara me conhecia. Alguém só do guincho falou. É, mas será? Eu, eu... Oh, velho. De pau duro. Aí ele olhou pra mim e falou. Oh, cara. Fui no teu show semana passada. Eu, oh, valeu. Aí ele olhou o assistente do carro e falou. Ué. Vem sozinho? Cadê a puta? É, levantou de trás do carro e falou. Puta sua mulher que era vagabunda. E aí ficou a discussão. Eu fiquei no meio de uma discussão de família. Ela vai tomando o cu. Ela vai levar o carro. Vai se fuder. E eu de pau duro. E ele olhou pra mim e falou. Será? Tu tá comendo minha irmã? Falei, ué. Pense pelo lado bom. Podia ser a sua mãe. Eu li. Que merda, né?